Nós estamos entrando no inverno e nessa época do ano nós temos muito como doenças muito comuns as doenças respiratórias, entre elas a gripe e os resfriados. Primeira coisa, é importante a gente diferenciar gripe de resfriado. Gripe é uma doença grave. Gripe é causada pelo vírus influenza, seja o influenza A ou influenza B. Gripe é uma doença que leva a uma mortalidade muito importante. Então é fundamental que nós tenhamos muito cuidado com a gripe. A gripe é uma doença que se inicia rapidamente. Você tem febre, mal-estar, cefaleia, dores musculares e sintomas respiratórios. É importante ressaltar que a gripe é uma doença que tem tratamento. Então, se nós temos uma doença grave, a qual nós temos medicação, é muito importante que nós façamos o diagnóstico correto e iniciamos o tratamento. O diagnóstico da gripe pode ser feito através de testes rápidos ou testes moleculares. O que é o teste rápido? São aqueles famosos testes de sabonetinho, que são disponíveis. Aqui no hospital de base nós temos eles, testes disponíveis, tanto na emergência quanto no nosso laboratório, o HLAB. Além disso, nós temos os testes moleculares, o PCR, assim como usado pelo ProCovid. O PCR é um teste extremamente sensível. É um teste que detecta mesmo as menores quantidades do vírus da gripe. Ele é muito importante para orientar o tratamento de pessoas internadas. Todos esses testes estão disponíveis em nossa instituição. Se você tem o diagnóstico de influenza ou gripe, você tem uma opção de tratamento. É a medicação, o Tamiflu. O Tamiflu deve ser usado rapidamente após o diagnóstico. A grande vantagem é que o Tamiflu está disponível na rede pública, tanto aqui no hospital quanto nas unidades de saúde do município. É muito importante que nós tenhamos uma atenção especial a esses agentes nesse momento. Crianças grávidas, idosos e adultos com comorbidades são vítimas preferenciais do vírus influenza. Então, é muito importante que esses grupos, quando têm os sintomas respiratórios, procurem atendimento médico e procurem um tratamento quando for o caso de influenza, pois isso salva vidas.